Então, agora diz que no Brasil, veja, as pessoas, o nosso governo se preocupa com coisas fundamentais, agora baixaram uma lei que obriga o uso da flexão de gênero na designação das profissões. Para não dizer que as mulheres são discriminadas. Então é o seguinte, eu antigamente era jornalista, agora passo a ser jornalistou. Assim como a senhora é presidente, eu aprendi, era presidenta, era presidenta e eu sou jornalistou. Bem, veja os assuntos fundamentais que ocupam os nossos legisladores. Quem seria da nossa vida se eles se enfiam nas pontas, que pensam no nosso bem-estar dia e noite? É um negócio impressionante.